Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos fazendo o teste aí no nosso equipamento novo, que é a faixa de segurar GoPro, para evitar ruído aí, tá beleza? E vamos lá, deixa eu passar algumas coisas para vocês aí, é, da onde surgiu a inspiração de ter a Towner, tá? E também a questão de criação aí, tanto para o Instagram aí da Towner, quanto para a criação do canal do YouTube, tá? É, vamos lá, da Towner, eu não tive muitas referências, eu não sabia o que olhar, o que procurar, eu apenas observei, é, vi a Towner na venda e realmente me interessei, fui atrás e acreditei no projeto, já que eu gosto de, gosto muito de carro mais exclusivo, né? Não gosto, cara, tipo assim, eu não tenho nada contra quem monta os carros, Corsa, Gol, sabe? Qualquer outro tipo de projeto, eu sou super a favor, né? Tem os projetos aí lindos demais, mas esse tipo de carro não me agradava mais, não me chamava mais a atenção, eu tive Gol, tive Corsa, mas depois que eu tive o Hyundai, eu meio que não quis mais ter esses carros meio que populares, né? Mas beleza, e aí surgiu a ideia de criar um Instagram, já que eu nunca, assim ó, vou falar, quem entra no meu Instagram agora, vê aí que eu não sigo ninguém, e tem um motivo, eu criei o Instagram apenas para um motivo, guardar momentos, né? De viagens que eu fiz, fiz, de passeios, de perrengue que eu chego a passar, fiz por motivos de, cara, é, para quem não conhece sabe que eu não, eu comecei com o canal, comecei com tudo, e meio que eu mudei, porque eu nunca fui de tirar fotos, de fazer filme, de tirar foto, gravar vídeo, eu nunca fui, eu nunca, eu tive milhões de carros, né? Sim, por se dizer, mas eu nunca fui de gravar, ter foto, então eu não tenho foto de alguns carros meus antigos, eu tenho dos últimos que eu tive, é, que eu, que eu tive, né, os anteriores a tal, né, os últimos, porque meu amigo, Samuel, do SN Media, é, ele fez muitos takes para mim, cara, e aí eu guardo as fotos, as fotos com recordação, mas por um motivo de eu, tipo, guardar foto, eu criei esse Instagram, e aí foi onde eu comecei e tal, e começou um pessoal me seguir e falar, cara, que da hora e tal, eu tenho uma guardada, e tava parada, mas eu acho que eu vou pôr para rodar, outras pessoas me falavam, meu, eu sempre tive vontade, mas nunca tive coragem, vi a sua, me inspirou, agora eu vou correr atrás, outras pessoas que, tipo, sempre quis ter, e acabou nunca conseguindo, e depois, achava que, não achava peça, não tinha quem fizesse manutenção, que era um bicho de sete cabeças, e começava a ter, cara, isso aí me deu a vontade de continuar com o Instagram, né, e alguns amigos me falaram, meu, crie um canal no YouTube, cara, dá dica para o pessoal, você que, né, tá conhecendo o cara, tá meio que se fodendo aí, né, para aprender algumas coisas, crie um canal, cara, ajuda o pessoal, e assim, cara, eu gravei os meus vídeos, isso, e foi uma repercussão, até, interessante, sabe, eu desacreditei da repercussão que, que gerou, do, do, do que rolou, e assim, corria atrás de algum, algumas coisas, para melhorar o canal, né, corria atrás do GoPro, um celular melhor, para mim poder, é, começar a criar um conteúdo para vocês aí, é, eu sei que eu tenho ajudado muitas pessoas, tenho aí, criado muitas amizades, né, conheci muita gente nova, conheci um pessoal aí, que manja muito de Towner, que os pessoal sempre me dá umas dicas aí, as coisas que eu não sei, ou que às vezes as pessoas me perguntam, eu tento correr atrás aí, para ajudar a todos, né, e assim, cara, ninguém faz nada sozinho nesse mundo, todo mundo se ajuda, né, realmente, quando eu fui baixar minha Towner, eu não achei nada de, de, tipo, para poder fazer mesmo a Towner baixa, eu não consegui achar nenhum conteúdo na internet, né, e aí comecei a passar um perrenguinho, cara, porque o pessoal normalmente eu tirava a mola, ou arqueava ela, e aí eu não queria fazer isso, eu queria um negócio diferente, comecei a bolar, fiz o sisteminha inverso aí, é, algumas pessoas acompanharam, viram como foi o projeto, o banco cama, que também o pessoal, é, não tem, o tipo, o sistema do banco cama dessa forma, e aí eu acabei tendo que, porra, bolei, não sei se vai dar certo, já que eu solto o conteúdo total para vocês aí, mas é isso, cara, é, vocês são a expressão para mim, tá, então, todos os comentários, todas as curtidas, todas as sugestões de vídeos, é, vocês me incentivam, cara, é, tenho muitos amigos aí, o Esplendore, tem o Lourenço aí, cara, que são os caras que, tipo, meu, que os caras falam, não, continua aí, cara, foca no projeto, o Lourenço, mano, teve uma vez que a gente estava conversando, eu falei, meu, vou desistir do canal, porque, meu, não tenho tempo, não consigo gravar conteúdo, cara, estou sem tempo mesmo, e quem sabe da minha vida, mano, sabe que o bagulho, nossa, é, é bem sinistro para mim, porque, fora o meu trampo, eu cheio em casa, sempre tenho que resolver algumas coisas, eu tenho um projeto na oficina, montando, já faz um ano que está parado, e eu venho mexendo muito devagar, estou com fusca, que eu estou mexendo, sabe, eu adquiri uma outra tauner para tirar a peça, para tentar fazer uns conteúdos para vocês aí, que em breve eu vou estar dependendo ela completamente, vou estar vendendo algumas pecinhas, vou estar fazendo alguns tutoriais de como monta, como desmonta certas peças, que eu nunca precisei desmontar na minha, beleza? Então, assim, cara, é uma batalha para mim, tá? É uma batalha para mim, é fazer todo o corre de fazer vídeos, editar, postar, para mim é bem corrido, cara, é bem difícil, mas, graças a vocês aí que me incentivam sempre, eu continuo aí, cara, na luta, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu aprendo com o pessoal, tá? Eu tentei até fazer um vídeo aí corrigindo a questão da troca da lâmpada, tá? Os caras me falaram que é possível você trocar para aquela entrada de ar, tá? É que aquela coisa, eu falei, cara, sem tempo, eu estou sem tempo para fazer esse vídeo, mas sobrando tempinho eu vou sim gravar, vou fazer um conteúdo bacana, vou trazer para vocês muitas novidades sempre, mano, sempre, 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 o que for do meu alcance em questão de melhorar para o canal, para a página do Instagram, para tudo, cara, para tudo, eu vou estar sempre correndo atrás aí para gerar algum conteúdo bacana para vocês. Então, cara, a sua curtida, os seus comentários, compartilhar com o pessoal aí é sempre de grande ajuda, eu espero que vocês fortaleçam aí sempre que possível, e é isso, pessoal, obrigado, obrigado de coração mesmo, continue acompanhando o canal aí, tudo que eu for evoluindo no carro, eu vou estar sempre trazendo para vocês, as coisas que eu for aprendendo eu vou trazer para vocês, e os erros que eu cometer, eu vou trazer para vocês também, para a gente conseguir gerar sempre um conteúdo diferenciado, beleza? Vou pegar, estamos no sabadão, vou pegar aqui agora para editar uns vídeos aí, tentar soltar durante a semana para vocês, tá? Eu estou falando tudo isso, não vai fazer muito sentido na ordem, mas saibam que eu sempre estou correndo atrás aí para gerar conteúdos, tá? Para gerar bastante conteúdo para vocês aí. Então, fiquem com Deus, um forte abraço aí, e muito obrigado.